Fala galera, tamo aqui diretamente do Míster Olimpo, é o maior evento de fisiculturismo do mundo Só pra avisar vocês, Black Friday FTW, não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino De ter nossa coqueteleira também, de ter dose, entra no site, aproveita a loucura Nosso site tá em total Black Friday, acompanha a Fideriza, tamo junto é nóis, não perca isso, não perca Que pessoa, se fosse pra chegar em você, você consideraria assédio ou você consideraria cantada? Porque o que que acontece? Do assédio da cantada, não é quem é o que, né? Você tá passando a mão na mão se andando, aí gente, mico, né? Assédio? E aí, gata? Você quer bebe já? João Gomes, o cara do meu irmão falou, ah, vamos dançar? Eu falei, putz, não quero, ele falou, legal. Ih, cara, não seguiu, é assédio? Não, ele era feio, é, eu considero assédio que ele era feio, não? Só porque chegou de uma maneira normal, aí eu brinco, falo assim, mas gente, toda mulher, não é porque nem aí, velho, não é porque eu quero ficar bonito, é porque tem cara de josé. A gente sabe, a gente sabe, a gente sabe. A gente sabe, a gente sabe, a gente sabe, a gente não estou enlouçando nós, é, e eu tô analisando no assunto. Alton, você fala pra brincadeira, eu tenho brincadeira, tá com a cabeça. Vamos imaginar que tem essa situação, tá com a bunda ? O cara chegou, dependendo do cara, nós devemos e da cadeia, ou depois nós vamos fazer uma cadeia, ou não passa só, Minh Claus, aí você sabe seia que pumpkins含ou, não precisa seio, não devemos�. Não, ah tá, ah, tá. Não, mas pode ser, não, pode ser, é, Beto ou passa? Tá, Beto ou passa, eu passo. a primeira delas é isso aqui a gente vai saber que eu falei que eu falei que eu falei não sei que a cara dele vou mostrar que já começou bem não passa Beleza porque ele é chato que todo é conhecido como Calvo do Campari Thiago Schultz a gente tem também aí eu conheço pronto a gente tá pronto sabe que a galera faz muita coisa aí que a tatuagem aí que eu o outro lado da ponta aqui ó achamos o rio vamos ver o vídeo vamos ver o vídeo vamos ver o qual é